Sim, nós precisamos conversar sobre mim, sobre você e principalmente sobre amor. E isso não é para querer cuidar da sua vida. Isso é para cuidarmos uns dos outros. Sabe, eu sei que você tem problemas, mas silenciá-los não é a solução. Você enterrando seu problema, você também está matando um pedaço de mim. Sim, nós devemos nos ouvir. A sua vida também é a minha e eu não vou soltar sua mão. O que as pessoas, a internet ou a mídia falam, não diz nada sobre você. E sim, sua vida é extremamente importante para mim. E eu não quero que os seus problemas te façam ser apenas mais um número nas estatísticas. Agora me fala, como você está? Prefeitura do Município de Interesse Turístico de Nazaré Paulista. Construindo uma nova história.